Um bebê de oito dias que estava engasgado foi salvo por meio da ação de dois policiais rodoviários federais na região da Zona da Mata Mineira. O salvamento aconteceu quando os agentes realizavam uma blitz na BR-262 em Manhuaçu. Ronerson Pinheiro, ao vivo, tem os detalhes. Ronerson. Ô Saulo, este domingo, ontem, vai ficar marcado na vida desses dois policiais rodoviários federais. Eles que participaram do salvamento de um bebê que estava engasgado com leite materno. Tudo isso aconteceu no quilômetro 40 da BR-262 em Manhuaçu, na Zona da Mata Mineira. Os pais da criança que mora na zona rural, eles pegaram o carro e tentavam chegar ao hospital na região quando se depararam com a PRF e pediram socorro. Segundo a polícia, Saulo, o pai contou que ao chegar em casa a esposa estava amamentando a criança e em seguida foi trocar a fralda. Foi naquele momento que a criança se engasgou com leite materno. Logo, os pais pegaram a criança, colocaram no carro e foram em direção ao hospital. Quando se depararam com os policiais que realizavam uma blitz próxima a um clube da cidade. Quando a mãe chegou correndo com a criança nos braços, pedindo socorro, um dos policiais pegou o bebê da mãe e começou a realizar as primeiras manobras para fazer com que a criança expelisse o leite ali pela boca, voltando a respirar em seguida. Após esses primeiros atendimentos, o bebê foi encaminhado ao hospital Cesar Leite, na cidade de Manhoaçu, onde foi atendido e passa bem. A gente deixa os nossos parabéns aqui aos dois policiais rodoviários federais, identificados como Elton e João. Saulo, eu volto com você. Obrigado, Ronerson. Parabéns, parabéns para os policiais rodoviários federais. Como o Ronerson disse, é um domingo, dia 3 de novembro, que vai ficar marcado na vida, não só da vida da família dessa criança, mas também na vida desses policiais e de quem ajudou. Obrigado.